Oi, amores, tudo bem? Hoje vamos falar de uma coisa bem legal que a gente vê todos os dias, em algum lugar que seja. A gente vê esferas, círculos e circunferências. Quem já ouviu falar em esferas, círculos e circunferências? Com certeza, todo mundo. Mas a gente vai fazer uma breve leitura, aprender sobre uma curiosidade bem legal de um círculo, de umas imagens que aparecem e tem um nome bem esferente. Vamos lá? Vamos lá. Lá na página 171, nós temos assim. Quem vive ou já passou por montanhas, quem viajou de avião, helicóptero ou balão, viu do alto cidades, estradas, florestas, plantações. Olha só. Vistos do alto, rios e plantações, muitas vezes tem formas ou desenhos geométricas. Isso aí, olha só essa imagem. Nós temos aqui abaixo várias formas diferentes. Então, nesse módulo, nós vamos explorar imagens com formas geométricas, destacando três delas. Quais? Esfera, círculo e circunferência. Tia Jaca, mas tudo que fala assim me lembra de bola. Calma. Vamos fazer a diferença, tá bom? Um segredo escondido. Você sabia que na Amazônia muitas áreas de floresta são derrubadas? Infelizmente, eu tenho certeza que vocês já sabem. Passa todos os dias nos jornais, muitas queimadas, devastações. Então, pois em certos lugares daquela região, à medida que as árvores foram cortadas, apareceu um segredo escondido há muitos séculos. Enormes formas geométricas no solo, como quadrados, círculos, retângulos ou quitângulos. Essas marcas gigantes são chamadas de geoglifo. Pega o seu marcatesto e grifa isso aí, tá bom? Geoglifo. E há geoglifos famosos em diversas partes do mundo, como no Peru, no Chile, na Costa Rica, no Brasil. Existem geoglifos na região amazônica e também na região sul do país. O que é isso? São essas marcas, olha só, que são feitas para observação justamente de quem está ao alto. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso aqui, na página 172. Aqui na página 172, observe a enorme esfera de pedra. Olha essa esfera aqui, bem grandona. Observa que é uma pedra em forma de esfera, tá? A enorme esfera de pedra que chama a atenção dos turistas que visitam a Costa Rica, um país da América Central. Essa e outras esferas do lugar pesam até 15 toneladas e existem há 1.200 anos. Você já estudou que uma girafa pode pesar cerca de 1 tonelada. Então, uma esfera de pedra de 15 toneladas e que vale o peso de 15 girafos, ou seja, 15 mil quilos. Imagina o peso disso aqui, só um guindaste para puxar isso aqui, que é muito, muito pesado. Então, aqui nós temos o mapa político de Costa Rica, que é o país da América Central, tá bom? Então, vamos trocar ideias agora, vamos entender um pouquinho? Há diferentes nomes de formas geométricas. De quais delas você já ouviu falar? Formas geométricas. Quais delas você já ouviu falar sobre essas aqui que a Tia Jack falou? Eu acho que sim, né? Você sabe a diferença entre uma esfera e um ciclo? Se sabe, explique. Eu vou te mostrar isso aqui e você vai saber explicar, tá bom? Em sua sala, há objetos com a forma de esfera? Acho que sim, né? Geralmente tem um apontador, temos alguma coisa aqui, tem esse formato aqui, ó, de esfera. Na nossa sala de aula, nós temos aquele espelhinho bem no meio, já viu? Aquele vidro no meio, que quando a Tia Elaine quer vir falar alguma coisa com a gente, ela dá uma olhadinha bem em mim, né? Então, aquilo também é uma forma geométrica, tá? Só que essa daqui é uma esfera, né? Nós temos, representei aqui com uma massinha de modelar e eu vou partir ao meio, olha só. Peguei, posso pegar um barbante, um fio dental, qualquer coisa, partiu bem aqui ao meio, ó. Partiu ao meio. Nós temos aqui um círculo. O que é o círculo? O círculo é essa parte em volta, tá? Em volta da esfera, que se eu cortar, eu consigo ver um círculo. E aqui, ao redor, essa curva que a gente enxerga aqui, tá vendo? Uma curva. Essa curva eu chamo de circunferência. Eu observo ela toda, de um lado para o outro, de cima para baixo. É a circunferência. Então, certinho? Esfera. Aqui, ó, círculo, que é o contorno. E a circunferência, que é a curva. Ó, ok? Então, essa é a diferença de espera, círculo e circunferência. Então, vamos para a atividade? Vamos lá. Esse é o seu dever de casa. O seu para-casa para você prestar bem atenção aqui na atividade 1 da página 173. Já que vai ditar algumas situações, algumas informações bem importantes, que é como se fosse um esquema para você estudar, tá bom? Aproveita que o esquema é sempre muito bom para você entender e identificar o que é esfera, círculo, circunferência, direitinho. Você conheceu três importantes formas geométricas. A esfera, o círculo e a circunferência. Vamos registrar nossas aprendizagens sobre essas formas. Com a orientação do professor, você produzirá um texto coletivo com as conclusões sobre essas formas. Copie o texto. Então, ouvidos bem atentos, vamos lá. Primeira característica. Você pode colocar aqui no início, na primeira linha, um pontinho ou um asterístico ou um travessão e começar. Com letra maiúscula, você vai escrever assim. Quando cortamos uma esfera, sempre vamos obter uma forma geométrica chamada círculo. Sempre que cortamos uma esfera, sempre vamos obter uma forma geométrica chamada círculo. Sempre que cortamos uma forma geométrica, vamos obter um círculo. Tá bom? Então, vamos ter um círculo bem aqui. Ponto final, vai para outra linha e inicia com travessão, um pontinho ou um asterístico. Vamos lá. Próximo. Quando, letra maiúscula, Q maiúscula, cortamos uma superfície esférica, uma bola oca. Essas bolas de futebol que você tem. Preste atenção nesse detalhe. Quando cortamos uma superfície esférica, abre parêntese, uma bola oca, fecha parêntese, sempre vamos obter uma forma geométrica chamada circunferência. Ok? Circunferência. Se eu cortar uma bola, digamos que aqui é uma bola, aqui dentro da bola não tem nada. Aqui dentro eu cortei, esse aqui tem, porque é uma esfera. Se você pegar uma bola e cortar ela ao meio, não tem nada, ela é oca. Então, nós vamos obter uma circunferência, somente a curva da bola. Tá bom? Terceiro agora. Põe o ponto final, vai para a outra linha, terceiro pontinho importante. A esfera é um sólido geométrico, vírgula. O círculo é uma superfície plana, plana, tá? Tem uma superfície plana. E a circunferência é uma curva, repetindo. A esfera é um sólido geométrico, vírgula. O círculo é uma superfície plana. E a circunferência é uma curva, ok? Ponto final, próximo, próxima informação. O círculo é sempre limitado por uma circunferência. O círculo é sempre limitado por uma circunferência. Beleza? Ponto final, esse é o nosso para-casa. Vocês viram que, a partir daí, vocês fizeram uma síntese. Uma síntese são as informações importantes que você destacou e colocou aí. Os quatro pontos mais importantes sobre círculo, espera e circunferência, tá bom? Espero que tenham atendido. Até a próxima, amores. Beijinho, tchau, tchau.